Série B 2023 Jogos de hoje 23 de abril Round 1 Arena Condá Let's Go Chapecoense e Londrina 15 horas e 30 minutos Com transmissão Band E Premiere Round 2 Frasqueirão Let's Go ABC e Vitória 18 horas Com transmissão Band E Premiere Se inscreva no canal E deixa o like no vídeo aí meu consagrado